Eu convido você que tem a sua Bíblia a abrir em Marcos, capítulo 5, verso 25 a 34, está escrito, Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo o quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou as vestes, e dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada, e logo estancou a hemorragia, e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo, e Jesus reconhecendo imediatamente, que dele sair a poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Respondeu os seus discípulos, vê a multidão te aperta, e dizes quem te tocou? Ele porém olhava ao redor, para ver quem fizera isso, então a mulher atemorizada, trêmula, cônsulo, do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele, e declarou toda a verdade, e ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, e fica livre do teu mal, o tema da mensagem, o poder da sua fé, uma mulher doze anos, se esvaia de sangue, e certamente essa mulher estava vivendo um momento de grande sofrimento, doze anos, certamente ela estava com uma anemia profunda, uma anemia já crônica, a situação dela era desesperadora, porque ela, por ter esse problema, fluxo de sangue, segundo a lei, ela tinha que ser, tinha que sair do convívio familiar, tinha que sair do convívio social, era uma doença social, tinha que ser excluída, era discriminada, pelos religiosos era uma mulher considerada impura, e se ela tocasse em qualquer coisa, se sentasse em uma cadeira, aquele lugar já era impuro, era um preconceito, era terrível, a pessoa que vivia, como ela nessa situação, as pessoas fugiam, as pessoas não se relacionavam, ela não podia tocar em ninguém, porque senão essa pessoa era considerada também impura, imagina essa mulher, provavelmente tinha filhos, e teve que se separar dos seus filhos, se separar do seu esposo, se separar da família, se separar da sociedade, e viver num lugar isolado, e essa mulher, ela despendeu tudo, ela gastou tudo o que tinha, na medicina, e a medicina, desenganou essa mulher, não havia esperança, não havia jeito, e ela estava indo de mal a pior, a situação piorava, eu quero começar esta mensagem, que certamente eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração, que talvez você está vivendo um momento, de uma história de destruição, uma história de perda, de roubo, de humilhação, de derrota, uma história de injustiça, talvez você está vivendo um momento trágico, a tua história está tenebrosa, e você diz, Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim Senhor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho participado dos cultos de quarta-feira, eu tenho participado dos cultos de domingo, eu tenho participado das células, a situação está piorando, a situação financeira, o meu emocional está abalado, estou com síndrome do pânico, estou em depressão, Senhor, eu estou sendo humilhado no meu trabalho, Senhor, estou passando um momento difícil, o Senhor não me atende, o Senhor não me atende, não traz resposta ao meu clamor? Certamente essa mulher, doze anos, ela clamou, ela suplicou, e ela estava no seu limite, porque ela não via mais solução, mas ela ouviu falar dos feitos de Jesus, e ela arrumou as últimas forças que ela tinha, para o encontro de Jesus, e ela sabia, das implicações de chegar até Jesus, mas ela falou, agora ou nunca, porque eu já estou com o pé na cova, agora eu estou decidido, eu vou arrumar minhas últimas energias, e vou até Jesus, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada, então eu vejo aqui, Marcos capítulo 5 verso 25, doze anos, padecia, de uma hemorragia, verso 26, e sofreu nas mãos de muitos médicos, fizeram todo tipo de experiências, tantos remédios, tantas coisas, mas nada, situação indo de mal a pior, e olha os obstáculos que essa mulher enfrenta também, para chegar também agora, até Jesus, o fluxo de sangue, outro grande obstáculo, a multidão, fraqueza, estava só, e essa mulher, quantas palavras de morte, desista da vida, toma um veneno e morra, Deus te abandonou, os religiosos, já veem você, como uma mulher maldita, uma mulher, que não tem mais jeito, não tem mais solução, mas essa mulher não deu ouvidos as palavras de morte, ela não aceitou o decreto de morte, hoje o Senhor fala para mim e para você, não aceite as palavras de morte, a situação está difícil, está cada vez mais, a situação piorando na sua vida, mas creia, Deus está no trono, e Deus é o único que tem a solução, Ele é o único socorro, bem presente na hora da angústia, quando não tem mais jeito, quando não tem esperança, é a hora do milagre, e eu creio o milagre vai acontecer na sua vida, Deus ouviu o teu clamor, e a palavra profética, presta a igreja nesta noite, eu ouvi o teu clamor, eu ouvi o teu gemido, a tua dor, está patente aos meus olhos, diz o Senhor, quando acaba os recursos humanos, não tem mais jeito, é a hora do sobrenatural de Deus agir, porque Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Deus de compaixão, Deus, Ele é um Deus acessível, que a Bíblia fala, sendo Deus se fez carne, habitou entre nós, e Jesus quando Ele andava, Ele estava no meio das prostitutas, no meio dos publicanos, no meio dos pecadores, estava onde estavam os doentes, estavam onde estavam os desprezados, os discriminados pela sociedade, Jesus estava nesse meio, estava onde estavam os doentes, os aflitos, os discriminados pela sociedade, pela religião, Jesus estava no meio, porque Ele veio buscar e salvar aquele que está perdido, e Jesus está agora, numa caminhada, rumo a casa de Jairo, e uma multidão seguia, mas essa mulher, ela determina, eu vou tocar em Jesus, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada, e eu vou lutar, eu vou dar meu último gás, eu vou tocar em Jesus, eu vou tocar em Jesus, e eu vou receber minha cura, que nesta noite você tenha essa expectativa, como esta mulher, esta noite, dia 8 de maio de 2019, eu vou receber o meu milagre, eu vou para a minha casa, com o meu milagre, porque hoje não somente vou tocar em Jesus, eu vou receber de Jesus, tudo aquilo que Ele tem para mim, libertação, restauração, dignidade, restauração na minha alma, restauração na minha família, Deus tem paz, tem alegria, Deus tem tudo aquilo que você precisa, mas você tem que desejar profundamente, e você hoje saiu da zona de conforto, porque você veio aqui nesta noite, você enfrentou trânsito, você estava cansado, por conta do trabalho, tantos compromissos, tantos obstáculos, mas você declarou, Senhor eu preciso de Ti, eu vou na casa do Senhor, eu vou ouvir a palavra do Senhor, eu preciso do milagre do Senhor, e você está no melhor lugar, Jesus está aqui nesta noite, Ele está pronto, Ele está pronto, para te abençoar, pronto para tocar em você… Então eu vejo, que esta mulher tinha uma história de destruição, o quadro psicológico desta mulher, rejeição, medo, humilhação, solidão, tristeza, olha o quadro, tinha que estar separado a família, irmãos, se coloca no lugar desta mulher, é como estar numa prisão, isolado, de todo mundo, separado dos filhos, separado do esposo, separado das pessoas que ela amava, doze anos, talvez estava cheia de amargura, dor, solidão, depressão, humilhação, autoimagem negativa, se sentia um lixo humano, porque as pessoas vinham com uma ameaça, mas essa mulher, ela enfrentou todas as dificuldades, todas as barreiras emocionais, e ela declarou, eu vou tocar em Jesus, eu vou até Jesus, eu vou tocar em Jesus, eu vou receber o meu milagre… na Bíblia, na Bíblia não registra, alguém que tocou em Jesus e foi curado, essa mulher, ela teve uma fé inabalável, uma fé poderosa, irmãos, quando a gente está vivendo um momento de perdas, perdas, sofrimento, de dor, a tendência nossa, é ser pessimista, é dizer, Deus não está nem aí para mim, mas eu quero falar algo de Deus para você, pela fé, pela fé, pela fé, é que você vai vencer todos os obstáculos, todos os obstáculos, porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus não discrimina pessoas, a religião sim, mas Jesus veio buscar e salvar aquele que está perdido, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, venha até mim… a religião, os religiosos, os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, repudiavam essas pessoas, odiavam, porque via como pecador, ah está sofrendo, porque é maldição, é juízo de Deus, é muito fácil rotular, mas Jesus, Ele veio para amar, Ele veio para estender suas mãos, Ele veio para restaurar aquele que está no pó, na cinza, para colocar em lugar de destaque, de honra, Jesus… Agora, Ele se depara diante, de uma mulher, que toca em Jesus, imagina a multidão, aquele esforço para tocar nas vestes de Jesus, nas costas de Jesus, porque ela entendeu, eu não posso tocar em Jesus, porque, segundo a lei, eu estou cometendo um grave pecado, tocar, mas eu toco nas vestes de Jesus, e é somente tocando as vestes, que eu creio ser curada… e conseguiu com todo o esforço, e conseguiu com todo o esforço, tocar nas vestes de Jesus, e de repente, estancou a hemorragia, de repente, estancou a hemorragia, que coisa maravilhosa… Agora, a segunda verdade que eu vejo aqui, eu vejo também uma história de restauração, uma história de restauração, de restituição, e essa mulher, agora, ela está feliz, porque ela foi curada, mas ainda continuava doente, emocionalmente, e Jesus, Ele quer fazer a obra completa na sua vida, Jesus não somente quer curar você, Ele quer curar o teu casamento, Ele quer curar o teu emocional, Deus quer mudar a tua mentalidade, Deus quer mudar a tua visão, Deus quer trazer vida plena, Deus quer que você entenda, o propósito que Ele tem para você, é maravilhoso, é nobre, e os planos que Deus tem para você, são planos de honra, ah, me contento com uma cura, contento com uma porta de emprego, Deus tem muito mais, irmãos, Jesus para e pergunta, quem me tocou? E Jesus, e Jesus, e Ele para e fica esperando, quem me tocou? E aquela mulher, apavorada, com medo de ser censurada, de ser criticada, de ser acusada, você mulher, não podia me tocar e me… ela estava amedrontada, e ficou em silêncio, os discípulos ficaram tão irritados, porque Jesus parou, porque Jesus estava indo numa caminhada, a casa de Jairo, e a qualquer momento a filha iria morrer, porque era uma situação gravíssima, e o pai, chamado da menina, Jairo, era um príncipe, era um homem importante, era um sacerdote, era um homem importante, fariseu, mas Jesus para, porque Ele queria dar para aquela mulher, o melhor, uma vida vale mais do que o mundo todo, Jesus não faz acepção, pobre e rico, aquela mulher, cheirava mal, aquela mulher se esvaia de sangue, aquela mulher, era uma mulher, que aos olhos humanos, um lixo humano, mas Jesus para, para dar atenção, quem me tocou? Até que a mulher, se identificou, e Jesus sabia, quem o tocara? E aquela mulher disse, fui eu, e a Bíblia fala, que aquela mulher se prostrou e adorou a Jesus, e disse Senhor, fui eu, e Jesus olha para ela, se dirige a ela, porque ela tinha vergonha de olhar para as pessoas, porque o estado dela, era um estado de humilhação, de vergonha, e doze anos vivia com a cabeça baixa, e Jesus fala, olha para mim, porque não era um homem qualquer, era o Messias, era o filho do Deus vivo, que ela estava agora em encarar, e os olhos de Jesus prescrutavam aquele coração, daquela mulher, coração dilacerado, que também sangrava, pelas humilhações, desprezo, dor, e Jesus disse, olha para mim, e Jesus, amados, valorizou a fé dessa mulher, mulher, Jesus valorizou o testemunho dessa mulher, porque ela foi curada no tocar em Jesus, e Jesus fez muito mais do que curar, curou a alma e o corpo, olha que coisa linda queridos, Jesus chega até essa mulher, Ele encara, olho a olho, e Jesus toca nela, certamente Jesus deu um abraço, um abraço, aquele abraço tão gostoso, e falou assim, mulher, irmãos, é uma coisa muito maravilhosa, como quarta-feira passada eu falei, o toque, é uma das manifestações do verdadeiro amor, amor, é uma das linguagens do amor, é o toque, é o abraço, é quando você toca em uma pessoa e diz assim, você é muito importante, quando você toca, abraça, eu tenho esse hábito, todo dia abraçar a minha esposa, abraçar o meu filho e dar um beijão no meu filho, tem 12 anos, eu falo assim, quando estou levando na escola, eu falo, não quero nem saber, eu te dou um beijo, não fica com vergonha dos teus colegas, porque eu sou teu pai e eu te amo, e a gente tem essa intimidade, quando Ele chega, Ele já me beija, a gente tem esse, essa linguagem de amor, e certamente nunca vai ser carente, e nunca vai ter dificuldade de ver Deus como pai, porque Ele sempre vai ter essa projeção, se o meu pai é um pai amoroso, Deus é muito mais amoroso, e essa linguagem também do amor, filha, queridos, filha, mulher, significa, você é importante para mim, você é importante para Deus, o Senhor fala para esta igreja, você é importante para Deus, você é importante, o momento que você está passando, saiba que é leve, é momentânea, mas vai produzir um peso de glória, a glória do Senhor vai ser revelada na sua vida, e você vai entender todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o choro, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem no amanhecer, nossa tribulação é leve e momentânea, mas vai revelar a glória de Deus, amados, maldito homem que confia no homem, mas bendito o varão, a varoa que confia no Senhor, virá do Senhor o teu livramento, virá do Senhor o teu socorro, o teu socorro virá, Deus não se atrasa, Ele tem a hora certa, por isso, creia que hoje Ele está estancando, hoje toda a hemorragia na sua vida, Deus tem hoje restituição no teu casamento, na tua área emocional, sentimental e espiritual, Deus tem uma nova vida, Deus tem uma nova história, e o Senhor vai escrever uma nova história na sua vida, uma história de restauração, de restituição, creia, creia, o melhor de Deus está por vir na sua vida, verso 34, filha, a tua fé te salvou, vá em paz, queridos, aqui já tem uma mensagem, filha, filha, restauração nas emoções, você é filha do Deus vivo, você é uma princesa, você tem um valor, você é uma filha amada, vá, a tua fé te salvou, salvação, espírito, alma e corpo, salvação para a tua família, salvação para a tua vida material, salvação em todos os níveis, salvação é completa, e o Senhor fala assim, vá em paz, vá, Jeová Shalom está contigo, você tem a plenitude, você tem a completude, você tem tudo, em Jesus, você tem tudo, vá em paz, porque o príncipe da paz é contigo, você nunca mais estará só, porque a partir de hoje, o príncipe da paz, o Senhor dos senhores, estará contigo mulher… o Senhor está contigo, o príncipe da paz, e o Senhor diz para você, receba a salvação, para a tua casa, para a tua área emocional, sentimental, aonde você precisa, receba, tome posse, tome posse, fica livre do teu mal, seja livre hoje, de toda a opressão do diabo, porque hoje o Senhor escreve uma nova história, hoje o Senhor vira a página, porque o novo tempo começa na tua vida, 2019, Deus tem milagre para você, e você vai ter uma experiência pessoal, particular, particular com o Senhor, e você vai dizer, eu agora sei que meu Redentor vive, em nenhum dos planos de Deus na minha vida, nunca mais vai ser frustrado, porque hoje o Senhor estanca, todo roubo, e o Senhor coloca para correr, todos os demônios, que te oprimiram, que te roubaram, e o Senhor te diz, filha, você tem identidade, você tem poder, você tem autoridade, filho, você tem poder, você tem autoridade, para fazer as minhas obras, fazer coisas maiores, porque hoje, o Senhor escreve uma nova história, para você crer que o teu futuro está nas mãos do Senhor, chega de viver isolado, chega de viver com rótulos, Deus, Ele diz para você, a tua fé te salvou, receba essa palavra, hoje, Deus te levanta, te apruma, para estar de pé, e fazer a diferença na sociedade, profetizar, as bênçãos do Senhor, para as pessoas que estão se esvaindo, que estão oprimidas, que estão sendo roubadas, o Senhor te confiou essa autoridade, você foi comissionado, foi chamado, para manifestar as obras de Deus, porque você é filha, você é filho, e Deus te deu autoridade, para representar o Senhor na terra… Amém. Amém. Obrigado.